Recebi o seu bilhete de amor Eu chorei, não resisti a dor Quando li a linha escrita assim O nosso amor morreu Esqueça tudo em fim de mim, de mim Os meus olhos ficaram cheios d'água Foi cruel e grande a minha mágoa Seu bilhete veio meu coração Não posso mais dormir de agonia Agora minha vida está vazia Agora minha vida está vazia Os meus olhos ficaram cheios d'água Foi cruel e grande a minha mágoa Seu bilhete veio meu coração Não posso mais dormir de agonia Agora minha vida está vazia Minha vida Minha vida está vazia 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 A CIDADE NO BRASIL